O governador Romeu Zema, do Partido Novo, participou nesta quinta-feira da cerimônia de conclusão da obra de recuperação da rodovia LMG 710, entre Ladainha e Poté, no Vale do Mucuri. Fantoni Peço e Vitor Cui acompanharam a cerimônia e trazem os detalhes pra gente. Fantoni! O governador Romeu Zema, do Partido Novo, começou por Poté, mais uma visita ao Vale do Jequitinhon e do Mucuri. Na cidade de Poté, ele entregou à população a reforma, o recapeamento asfáltico da LMG 710. São 37 quilômetros da rodovia que liga Poté até a cidade de Ladainha e vai atender ainda outros 13 municípios, uma população estimada em 275 mil pessoas. Mas também o governador Romeu Zema entregou na cidade de Poté uma ponte que há mais de 40 anos a população esperava. E ela é importante porque liga a cidade de Poté até a zona rural de Cafelândia, um distrito da cidade de Tambacuri. Daqui de Poté, o governador vai para Novo Cruzeiro e ainda passa por Itaipé, vai passar também por Catuji, terminar a sua visita nas cidades de Padre Paraíso e Ponta dos Volantes. Na sexta-feira, pela manhã, o governador Romeu Zema entrega equipamentos e faz obras na cidade de Itaubim e depois encerra a sua visita ao Vale do Jequitinhon, ao Nordeste Mineiro, pela cidade de Jequitinhonha. Logo mais, no MGR Record, detalhes a respeito da entrega das obras nas cidades que o governador visitou, principalmente Poté e Ladainha. Com as imagens de Vitor Cui e Fantoni Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni Peço. Obrigado ao Vitor Cui, que estão acompanhando em Poté e Ladainha, na região do Vale do Mucuria, visita do governador Romeu Zema.